E aí galera do meu canal, tranquilo, isso aqui pra começar mais um vídeo, hoje a gente vai tá gravando um desafio meio diferente, que a gente vai bater pra ver quem vai primeiro pro gol. Vamos supor, primeiro eu vou bater, ele foi pro gol, se eu chutar pra fora, eu vou pro gol e ele vai tentar acertar. A gente vai ter que tentar acertar três vezes, se eu fizer gol nele três vezes, ele já tá eliminado e aí ele vai ter que tomar uma bolada no final do jogo. Assim vai servir pra cada um, então vamo lá, tô aqui com o Mano Mita, que você já conhece, Mano Michaelzinho, eu falei, salve, salve, né? Então vamo lá, vamo começar, vamo ver quem que vai, bora, sério, ai pai, tu vai pro gol, tu vai pro gol, aqui ó filho, claro pô, o primeiro salve, é né? Primeira vez de Misael, é, você defende se é a venda. Primeiro eu vou botar a bola, porque porra aí eu não vou saber onde tá a bola. Não, eu vou falando onde tá a bola, pô, eu vou orientando você. É, eu vou orientar, ó, eu tenho que orientar ele onde tá a bola aqui. Não, eu liga. Calma, venha pra frente, venha, pode vir, venha reto, vai, mais, mais, mais um passo, pronto, a bola está na sua frente. Pisa mais um pouquinho mais pra frente, aí, isso garoto, pronto, vai lá, quero ver sua primeira tentativa, Misael. É por essa menina, que eu sou mais do que crazy, e ela faz o que nenhuma outra, paga. Ha, esse foi um golaço, sussacão. Caralho. Vamos lá, segura aqui, peraí que ele vai segurar. Caralho, eu não enxerguei nada, viado. Imagina, eu não posso ir na bola atrás. Você, tu vai ajudar com a esquerda ou a direita? Direita. Deixa eu ir pro outro lado. Léo, ficou parecendo o Paulo Henrique, velho. Pronto, vou pegar na sua mão, vou botar no seu pé, aqui, ó. Se você chegar o pé pra frente, você vai tocar na bola agora, aí, pronto, te ligue. Aí você tem, nossa, mais ou menos, a gente aqui tá a bola, tá ligado? Tô ligado. E aí? Vamos lá. Ah, você tá na cena de basquete, velho? Caramba, velho. Eu tenho que ir pro gol agora, né? Porque ele se fodeu. Próximo chute é meu, né? Ele vai agarrar agora, galera. Eu acho que o Mike vai perder, filho. Mesmo assim. E aí, mano? Você tá vendo alguma coisa? E aí, tá vendo mesmo, não. Calma, não chute ou não? Agora, levante o seu pé, levante. Pronto, aí eu vou botar na sua frente, aí. Aqui, ó. Aí você toma a sua distância e você me enxuta, vai. Eita! Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Sou homem, puta! O cara fez o gol. O cara fez o gol com o sapato e com a bola, men. Como é que pode isso, viado? O cara fez o gol simplesmente com o sapato e com a bola, hein? É o quê? Ele fez com o sapato e com o sapato e com a bola. Vamos dando segmento. Verde, Misael. Cadê que bota a bola? Na sua frente, um passo à frente. Começou à distância, mire e atire. Fogo! Errou, ele agarrou, foi? Caramba! Ele agarrou. Vou amarrar meu sapato pra não voar de novo. Eu fui o único que ainda não acertei isso. O outro chutou, até o sapato fez o gol junto. Mas tranquilo, tá valendo. Vamos lá. Eu quero ver o replay do sapato, mano. Segura aí. Cadê? Passou à frente. Aí, isso. Estamos em sua distância. Fogo! Mais um erro de Leo. Te dizer uma coisa, os caras estão botando uma cumba pra mim. Só avisar isso. Serião. Pronto, agora é a vez de mais que eu vou pro gol novamente. Aí, bota na sua frente aí, vim. Só levantar o peito e tocar. Mais pra frente. Pise com essa pena aí. Pronto, agora a bola aí. Pise agora. Não vale tirar o sapato, vim. É, não vale. Pronto, vim. Volta aí. Em sua distância. Só até agora, eu que fiz o gol, né? Ficou ruim. E você fez dois, né? E você fez dois porque o sapato não conta, né? Dá pra chutar agora. Michael, você é confiante, mas eu tô confiante também do meu menino Leo, né? Vamos lá. Pisou na bola, bonitamente. Vou de bico nessa porra. Eita, caralho, o Michael agarrou. Foi, né? Ele agarrou, velho. Que desgançado. Não acho que tô acreditando nisso. Mas depois eu vou fazer um desafio pra ele. A gente vai ter que fazer o desafio do travessão. Mas sem venda, sem nada. Depois a gente vai tentar com venda também, porque hoje a gente tá sem tempo. Mas eu quero ver depois, se eu perder essa partida aqui, depois vai ser o desafio do travessão. Tenho certeza que eles não vão ganhar de venda. Mire e fogo. E dele. Vai, fogo não. Sair da frente da câmera. Fogo. Fogo. Cadê, caralho? A bola? A bola aí, velho, na sua frente, mano. Tá atirando ali, tá atirando, né? A bola aí, você bateu a bola aí, mano. Vou ficar até mais longe do lado de cá. Pra fora. Agora é a vez do menino Michael. Já tá terminando. Oi? Vai pra frente. Vem, eu vou te levar aqui. Não, pro lado. Direito. Isso. Pisa aí agora na frente. Mais na frente. Aí. Segura o retorno dos moleques de K011-03. Gol, sacana. O cara tá fulgando. Por enquanto, quem tá tomando bolada sou eu e Misael. Tá onde a bola? A bola tá na sua frente. Duas. Mais um passo. Vai, mais um passinho. Isso. Na sua frente, velho. Eu sei que você tirou, porra. Vamos aí, vai. Fogo. Tô atrás de você aqui, ó. Essa vai ser a última. Vamos ver quem vai tomar a bola. Tenho certeza que sou eu, mas... Desafio do travessão, eu vou reverter isso. Eu vou pegar de Misael. Ele foi lá pro gol agora. Ele disse que ele quer pegar a sua bola, tá vendo? Vai, quem? Ele quer pegar a sua bola. Lá vai vir no Misael, colocou a venda, parecendo um índio. Um índio canibal. Quero ver, quero ver. Ele viu, ele viu, ele viu. Vai, vai. Aí tu vai. Menino tem sensores agora. Tá calculando, disse que vai acertar. Chutou. Pra fora. Quase que ele perde assim, tá vendo? Sem venda ele ia perder. É, eu tô no gol. Segura aí. Vai que é o Mike que chuta. Vamos combinar também, né, galera? Que eles estão entre sapato e sandália, né? Nada. Isso influencia muito, hein? Mesmo assim, o que o sapato tá perdendo? Olha aí, que bicho tá roubando, é desgraçado? Não, nem coloquei ainda. Eu tô amarrando. Como é que eu vou amarrar se eu não colocar? Aqui. Olha aí. Vamos ver se tá roubando bem. Dá pra ver aí, Mike? Pelo amor de Deus. Dá pra ver o quê? O chão dá pra ver. Agora vá. Agora vá. Já achou a bola aí? Pronto, vai. Deu, passa pra frente. Ele vai. Você tá muito pra frente da bola. Então é isso, galera. Infelizmente. Eu não consegui. Eu não consegui acertar uma. Mizaria só conseguiu acertar uma. Esse menino aqui que provavelmente tava roubando. Tava com um hacker. Conseguiu acertar duas. O que é que agora vai acontecer? Eu e Mizaria a gente vai ter que tomar uma bolada. Você quer segurar seu celular, velho? Parceiro. Bora. Nós vai pular. Não é justo. Não é justo o quê? Tem que proteger as partes. É, não quer daí não, viado. Eu também acho nós. De lá de baixo. No meio de campo, no meio de campo, Mike. Pelo amor de Deus. Eu fiz cirurgia, porra. Ele tá com o cú fodido, velho. Ele tá com o cú fodido. Ele tá com o cú fodido. Tá todo fodido. Vai. Olha, olha, olha. Oi. Descrasse. Pocou a bola. Pocou a bola, meu caralho. Então, galera, é isso. Mano, o Maico ganhou. Acabou até furando a bola. Então, vocês já sabem o que fazer, né? Deixa seu like. Se inscreve no canal. E se compartilha com seus amigos. Falou, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto. E... Montei meu castelo na dignidade. Falsidade não vai abalar. Vivendo e aprendendo nessa louca vida. Eu não tô de toque, não vou ficar. Parado na sombra como um parasita. Esperando meu lugar ao sol chegar. Eu vou buscar a F800 e a Mercedes. Vou buscar...